O que é o Despertar da Consciência? Mas eu fui quase queimado vivo, mas não é mais a época da Inquisição e eu não tinha provas. E na obra Universo e Vida de Hernani Santana, editada pela FEB, publicada pela FEB, nós vemos essa informação. Não só Moisés, Elias e João, mas Jacó, depois Moisés, depois Elias, depois João. E nós sabemos, principalmente, que Moisés, pela sua mediunidade, ele conseguia, às vezes, até desintegrar pessoas. O dizimar 15 mil cidadãos, só que quando ele manda dizimar, ninguém sabe se ele dizimou de uma forma X ou se ele mesmo tinha o poder de desintegrar todas aquelas formas. Resultado esse que, como Elias, quando Elias vai desencarnar, simplesmente ele é desintegrado. Alguns pensam que ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Ele foi desintegrado com uma espécie de um raio devassador. Mas como Elias, ele mandou decapitar 30 sacerdotes, ou 300, porque alguém aumenta um zero e vira uma coisa complicada. Só que, como João o Batista, ele morre decapitado. Com o mesmo ferro que fere, será ferido. Então, nós vemos que o ideal seria compreender a lei. Se existir alguma coisa fora do contexto aqui fora, eu afirmo a você, Deus está de férias. Então, o arquiteto que criou todas as coisas e criou uma única célula do nosso corpo, como cópia de tudo isso, e dentro dela 280 milhões de moléculas, cada uma com mais de uma função totalmente em harmonia, em perfeita organização, e dentro de cada uma 10 mil átomos, incontáveis elementos para a construção dos átomos, e tudo em perfeita harmonia, permitir que alguém passe fome sem necessidade, ou está visitando a miséria, porque tem espíritos que pedem a miséria absoluta. É um teste, e outro, a opulência. Por exemplo, tem dois espíritos amigos, e muito amigos. Um chamava-se a princesa Diane, ou Diana. A outra, Madre Teresa de Calcutá. Elas queriam ver onde se podia fazer o máximo de bem. Uma veio praticamente sem posses algumas, só com seus valores morais, e a outra veio no meio que daria para fazer muita coisa. E nós sabemos quem é que fez mais. Tanto que quem veio buscar a princesa Diane foi Madre Teresa, no seu desencarno. Ela foi na frente, e depois veio buscar a sua amiga. Elas queriam mostrar, na prática, para a humanidade, e mesmo a princesa fez uma infinidade de coisas. Não tinha, vamos falar assim, vergonha de pegar uma criança doente, mesmo com as suas roupas belas, em seu colo, e acariciá-la. Então, vimos que ela tinha uma ternura tão grande quanto, mas no meio em que ela veio, não deu para fazer tanto bem quanto a outra fez, praticamente sem valores financeiros, quase nenhum. Então, a miséria humana, ela serve para duas situações. Ou eu posso testar até onde eu consigo ir, sem ser um peso para a sociedade. Então, eu venho praticamente sem nada e vou ver, porque eu tenho todos os potenciais que têm todos os seres humanos. Então, por mais ínfima que seja a situação, eu posso transcender e ir além. Então, vamos ver se eu vou ficar acomodado, como o contexto vai me propor, para que eu seja um pedinte também, ou se eu posso reverter a situação. Ou, no outro caso, vamos ver se o dinheiro vai virar a minha cabeça, ou se eu posso ter tanto dinheiro quanto o doutor Antônio Hermílio de Moraes, e ser um pai. É um verdadeiro pai para os seus funcionários, como eu já falei em outros programas. Então, eu tenho uma admiração enorme por este ser. Então, tem seres que o dinheiro não lhe sobe a cabeça. Ele usa para promover o progresso, para gerar recursos, para que o planeta também tenha a sua vez nesse processo de transformação a nível global. Sebastião, tudo, na verdade, acontece, então, dentro do previsto. Por exemplo, se veio um pedinte, se tem um pedinte, é porque, de repente, esse espírito realmente pediu para estar nessa condição. E é difícil, depois, quando ele encarna, é difícil ele aceitar o que ele pediu no plano espiritual? Nós precisamos fazer até um pequeno ajuste nessa situação. Ninguém veio para ser miserável nem faminto. Ele vem num contexto que, às vezes, não propicia de imediato aquilo que ele pode desenvolver. Mas ele não veio para ser um miserável, para ser um peso para a sociedade. Isso é uma coisa que acontece aqui. Os traçados gerais de uma reencarnação são feitos, mas as minúcias somos nós que tecemos. Por exemplo, em Ação e Reação, de André Luiz, a obra, ele mostra que nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias de variada ordem e desenvolver várias enfermidades. Mas trazemos, carriamos em nós mesmos todos os antídotos. Para solucionar todas as pendências e ir além. Então, nós nascemos num contexto onde a miséria é absoluta. Vamos colocar na África, por exemplo, em certos países da África. Mas eu posso transcender aquela situação e resolver, inclusive, a situação do meu país. Agora, vai depender se eu vou ficar acomodado como os arquétipos, às vezes, coletivos propõem, ou se eu trago uma proposta diferente. Então, eu posso me acomodar. Vamos dar uma situação. Tente, após o almoço, tirar uma cesta. Um cochilinho de 15 minutos. Aí me diga o que o seu corpo vai pedir no outro dia, no mesmo horário. A mesma coisa. A mesma coisa. E para adquirir o hábito, é fácil. Para sair dele, não é tão simples assim. Então, quando eu recebo de maneira fácil, como eu já fiz, pegando certas situações, porque não pensa que eu fui mocinho bom desde o início, mesmo trazendo uma proposta. Então, todo mundo fazia. Então, eu achei que podia fazer também. Só que, quando me beneficiei de uma situação e vi que, na sequência, pela consciência que eu trazia inerente e não percebia, eu devolvi mais de 20 vezes o valor daquilo que eu retirei. Porque esse negócio não é bom. Sim. Então, foi uma única vez, não precisou duas. Então, me ofereceram alcoólicos. E, por engano, teve uma época que eu acabei tomando uma pequena dose de um elemento. Foi o suficiente para que eu dormisse quase a noite inteira. Eu falei, para que serve isso? Que gosto que isso tem? Sim. E assim, com o fumo, com várias outras coisas. Porque eu já tinha passado por tudo isso e eu já estava vacinado. Porque eu não julgo quem fuma, quem bebe, quem está passando, porque eu sei a dificuldade de sair desses mecanismos. Entrar é fácil. Às vezes, basta um convite, basta um trago, como nós falamos, para entrar. Agora, para sair, não é tão simples assim. Então, eu vejo hoje, no contexto em que vivemos, conforme as leis cósmicas, não tem nada de equivocado. Mas nós, como Albert Einstein já afirmava, o mundo está assim não é pela presença dos maus, é pela negligência dos bons. Então, eu não quero fazer, porque eu posso fazer. É como se eu fosse responsável por uma situação e não ajo. Porque eu acho que é o governo que deveria fazer. Então, é fulano que deveria fazer. Sou eu, eu que estou vendo a situação. Então, eu posso não ser alguém que vai resolver a situação, mas eu posso ser, à semelhança daquela historinha do beija-flor que leva a gotícula d'água para tentar apagar o incêndio, eu vou fazer pelo menos a minha parte. Pelo menos na minha consciência, no contexto em que eu vivo, e eu fazer alguma coisa para exemplificar o que eu pretendo que a sociedade seja no amanhã. Sebastião, se depende de nós, exclusivamente do ser humano, abreviar as tribulações da vida, por que a gente está sempre culpando o outro, falando que depende do outro? Por que o ser humano faz isso? São estágios evolutivos. Nós passamos por todos os estágios que você possa imaginar. Allan Kardec, na obra A Gênese, mostra quatro situações bastante significativas para aclarear essas informações. Então, ele mostra que quando nós estamos movidos puramente por instintos, nós matamos o outro sem piedade, nós queremos é manter-nos vivos. Nós matamos, nós saqueamos, nós roubamos, nós queremos nos manter vivos. E não temos remorso algum. A inteligência evolui, mais tarde a gente tem uma claridade diferente, agora eu mato, mas já sinto um prazer em matar. Já é diferente, não mato por instinto. Mas por necessidade. Agora já por uma necessidade, mais ou menos programada, mas ainda sinto um prazer em matar. Mais adiante a emoção evolui, agora além de sentir o prazer, esse prazer define se é bom ou se é mal, dói ou liberta. Eu gero, aquela emoção me dá esse parâmetro, se é bom ou se é mal. Aí isso gera um sentimento de remorso ou de libertação. E nós vamos evoluindo até chegar a esses estágios de plenitude. Mas enquanto o meio propõe mecanismos fáceis, por exemplo, muitas pessoas dizem que faltam trabalho, falta emprego, trabalho não falta em parte alguma do cosmos. Então propõe-nos maneira fácil de ganhar a vida. E nós sabemos que isso não existe. A cada um conforme as obras. É a lei mais justa e perfeita que eu conheço. Então se eu não trabalhar, eu não tenho direito ao salário. Se eu não planteio, eu não tenho direito de reclamar de alimento. Eu estou vivendo à custa do suor alheio. Então se pensarmos ou repensarmos essas situações, veremos que nós podemos mudar ou reverter a situação a partir de uma atitude nobre que vem de cada elemento em nosso contexto. No próximo bloco, ainda falando nesse assunto sobre o progresso planetário e do ser humano, eu vou pedir para o Sebastião continuar esmiuçando. Por que o ser humano não muda e acaba culpando o outro. No próximo bloco, não sai daí, a gente já volta.